Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A obra de restauração do Caçadão da Praia do Centro, na rua João Ataliba Wolf, segue em plano de funcionamento. A empresa vencedora da licitação realizou a fundação da obra e agora desenvolve o aterramento do calçamento. O avanço da obra tem sido significativo, com grande parte da calçada ocupada pelos materiais para a construção, o que é necessário, pois o objetivo é que a obra esteja pronta em no máximo 3 meses. Música Música Música